Olá, você que se liga no canal Alta Cidade TV. Olha, terminou-se já a festa de maio, nós gravamos aí uma entrevista anteriormente falando com o Major Ariel a respeito do trabalho que seria desenvolvido durante o período da festa. E no dia de hoje eu vou falar com o Capitão Messias, ele que vai relatar pra gente como é que foi esse trabalho desenvolvido durante essa festa, as ocorrências que teve. Capitão, o meu boa tarde, como que foi aí desenvolvido esse trabalho durante essa festa de maio? Boa tarde a todos, boa tarde Celso Henrique. A Polícia Militar desde o primeiro dia de festa, que se iniciou no dia vinte de maio, esteve todos os dias junturamente, vinte e quatro horas realizando e cumprindo o seu desiderato constitucional, que é o policiamento ostensivo, preventivo, visando a manutenção e preservação da ordem pública e a economidade das pessoas e do patrimônio. Nós estivemos todos os dias da festa com efetivo de aproximadamente vinte policiais que estiveram ali durante as vinte e quatro horas do dia realizando esse tipo de policiamento, visando dar segurança, tranquilidade a todas as pessoas que estavam ali em lazer ou a trabalho. Vários comerciantes que vieram de outras cidades, de Goiânia, de Brasília, São Paulo, estiveram naquela festa ali realizando o seu trabalho comercial e a Polícia Militar, de uma forma enérgica, desenvolveu um excelente trabalho. Foram poucos registros de ocorrências reativas que nós chamamos que quando há necessidade da intervenção policial registrada. Tivemos um furto de um celular, uma lesão corporal e uma tentativa de um furto de motocicleta, onde esse veículo foi recuperado no dia seguinte. Na verdade, não houve esse furto. Houve a tentativa, o indivíduo larápio que furtou esse veículo, logo após, conseguiu aí, a Polícia Militar conseguiu efetuar essa prisão. A lesão corporal também conseguimos êxito em prender os autores dessa lesão corporal após a prática desse crime e houve também viagem de fato. Essa viagem de fato ocorreu em âmbito interno, dentro de algumas daquelas boates que estavam instaladas. A Polícia Militar agiu de forma externa, conseguindo de fato ali dissuadir aquela atuação e conseguir também levar esses indivíduos até a delegacia de polícia para ser lavrado o respectivo procedimento policial. Então, como nós vimos aí, em vista do ano passado, foi menor então as ocorrências deste ano? Sim, graças ao empenho, a esforço, a dedicação de cada policial que esteve ali cumprindo a sua função constitucional. O Majoriel, nosso comandante, designou que todos os dias tivesse um oficial à frente, nós tivemos todos os dias de festa um oficial supervisor à frente, tivemos o comandante do policiamento local. Então, graças ao empenho, né, de todos os policiais que estiveram ali presentes, com a coordenação, comando e controle aí do Majoriel juntamente com todos os oficiais, conseguimos fazer com que esses nove dias de festa ocorresse de forma bem tranquila e serena. Empenhamos também policiais do patrulhamento motociclístico, é uma inovação porque gera maior dinâmica a atuação policial, onde conseguimos de fato aí abordar várias pessoas que estavam em atitude suspeita, ele visando a prática de alguma infração penal, seja químico ou contra a versão penal. Então, não tivemos nenhuma ocorrência grave, apesar do público, uma grande quantidade de pessoas que estiveram ali presentes, aproveitando esses nove dias de festa aí, para lazer ou até mesmo para trabalho, realizando o comércio. Uma das boas coisas também que nós podemos ressaltar, né, capitão, é a questão dos roubos nas casas. Parece que o pessoal também colaborou, né, a boa vizinhança ali, o pessoal olhando a casa uns dos outros. É importante, seu senhor, que nos anos passados, anos pretéreos, tivemos algum registro de furto sem residência. Muitas das vezes, os larapes, os indivíduos que praticam furto sem residência, aproveitam o momento em que as pessoas saem de suas residências para deslocar até o local da festa que acontece na vida de novembro, para praticar esses furtos. Nós tivemos apenas um registro de um furto em residência, na Vila Brasília, onde também nós conseguimos identificar esse autor, porém não conseguimos efetuar a prisão dele em flagrante. Mas tivemos apenas um registro de furto. É lógico que essa vizinhança solidária, onde as pessoas zelam do patrimônio um do outro, facilita o trabalho da polícia militar. Uma vez que o efetivo nosso é reduzido, nós não conseguimos estar em constante vigilância a todos os patrimônios, seja ele imóvel ou móvel, fazendo com que consigamos aí evitar coibir a prática de furto em residência. Então, esse projeto de vizinhança solidária, muitas vezes, é importante, onde o indivíduo que verifica, algum cidadão atitude suspeita, carregando um objeto, e esse objeto que seja provavelmente oriundo de uma prática delituosa, ele entra em contato com a Polícia Militar através de 190 e nós conseguimos empenhar uma equipe o mais rápido possível para que a Polícia Militar, de forma rápida, efetua a prisão desse indivíduo e conduza, em situação de flagrante, até a delegacia de polícia para ser lavrado o ódio de prisão em flagrante. Então, muito obrigado aí pelos crescimentos, pelas informações ao canal Alta Cidade TV. A Polícia Militar, que agradece a imprensa de uma forma geral, que leva o trabalho da Polícia Militar, toda a dinâmica realizada pela Polícia Militar, a sociedade, em forma geral. Então, a Polícia Militar está sempre à disposição, 24 horas, diuturnamente, qualquer dúvida, qualquer elemento de atitude suspeita, indivíduos que estejam de atitude suspeita, ligue para a Polícia Militar, para que nós possamos, de fato, a sociedade, em parceria com a Polícia Militar, podemos fazer com que nós vivemos, de fato, aí, em um local onde a segurança pública, a tranquilidade pública reine, principalmente aqui no município de Poré, em todos os novos municípios que abrangem a área operacional do 10º Batalhão. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição da imprensa e de toda a sociedade, de uma forma geral. Celso Henrique para o canal Alta Cidade TV.